A região de Sorocaba também tem cidade adiantada na vacinação contra a Covid-19. Araçoiaba da Serra começa a vacinar amanhã pessoas a partir de 28 anos. Vamos saber mais detalhes aqui com a Duda Carnieto, que não mora em Araçoiaba da Serra, então eu acho que não chegou a data dela ainda. Boa noite, Duda. Senhora, acabei de comentar com o meu irmão que eu queria morar em Araçoiaba para estar vacinando amanhã. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, essa vacinação para os 28 anos ou mais começa às 7 horas da manhã e vai até às 6 e meia da tarde na Unidade Básica de Saúde do Morro. Essa vacinação, para poder receber essas doses, as pessoas precisaram fazer um cadastro pelo site da Prefeitura, mas na hora da imunização precisam também apresentar um RG, o CPF e o comprovante de residência de Araçoiaba da Serra. Segundo a Prefeitura da cidade, esse adiantamento das doses aconteceu porque algumas faixas etárias não tiveram tanta adesão na hora de tomar a vacina. Então, para não deixar essas doses paradas, eles resolveram pular para a próxima idade, por isso, então, amanhã é a vez dos 28 anos ou mais. Aqui em Sorocaba, amanhã serão vacinadas as pessoas com 37 anos ou mais e as gestantes e puérperas para receberem a primeira ou as segundas doses. Essa vacinação acontece das 8 da manhã até às 4 horas da tarde em 5 pontos pelo sistema Drive-Thru e não precisa de agendamento. Todos os detalhes da vacinação, horários e locais estão disponíveis no nosso portal Bandmult. E olha, Senna, eu estou aqui na torcida contando segundos para chegar a minha vez, viu? Eu volto com você. Um pouquinho só mais de paciência que está chegando. Obrigado, viu, Duda? Boa noite para você.